Olá, eu sou Paulo Stecchio e este é mais um vídeo da playlist Ciência Espiritual. E hoje, apesar de ser um tema um pouco menos técnico, na verdade é um tema polêmico, necessário e que foi bastante incentivado pelos meus contatos e amigos na rede social que é o Facebook, onde nós temos já um grupo sobre ciência espiritual e este assunto, espiritualidade tóxica, que também vai tratar sobre positividade tóxica, relação disso com dissonância cognitiva e outras coisas, é o que nós vamos tratar hoje. Vamos conferir? A CIDADE NO BRASIL Espiritualidade tóxica Espiritualidade tóxica, como eu cheguei a este conceito? Bom, ele veio a partir de um conceito que já é um pouco mais antigo, que é o de positividade tóxica. Mas, na verdade, o mote específico para este vídeo aqui veio depois que eu encontrei e compartilhei no Facebook e também pelo Instagram um pequeno texto, uma frase, na verdade, de uma psicóloga de São Paulo, que ela postou primeiro no seu Twitter e depois ela repostou no Instagram, que diz o seguinte, espiritualidade sem consciência social é apenas positividade tóxica. Isso foi escrito por Evelize Valério, que é psicóloga clínica e especialista em saúde mental e psiquiatria em São Paulo. Então, para quem quiser conferir isso, o Twitter dela é Evelize Valério e o Instagram é Evelize Valério Psi. Isso é uma postagem também que ela fez no Instagram em 11 de agosto de 2020. E nos comentários no Instagram ela fez a seguinte consideração. Não justifiquemos barbaridades com base em crenças que compõem recursos individuais para lidar com a sua vida na vida dos outros. Você pode acreditar e cultivar sua religiosidade e espiritualidade sem impor sua visão de mundo aos outros. Este culto pela positividade que ignora aspectos da sociedade e subjetividade das pessoas é muito prejudicial. Nem todo dia tem terreno fértil para agradecer e ser feliz. E tudo bem. Fica evidente a que tipos de espiritualidades e de espiritualistas ou religiosos ela está se referindo nesse caso. Mas quando ela diz Não justifiquemos barbaridades com base em crenças que compõem recursos individuais para lidar com a sua vida na vida dos outros. Aí nós temos hoje em dia especialmente uma grande quantidade de preconceitos, de desconceitos, de equívocos que são, digamos, disseminados pelas redes sociais por pessoas que se dizem religiosas ou espiritualizadas. Independente da religião eu digo isso porque eu não vejo só entre cristãos fundamentalistas esse tipo de comportamento. Vejo também entre espíritas, espiritualistas em geral, até entre umbandistas, xamanistas e todos os tipos temos tido esse comportamento que não só é uma justificativa de barbaridades, como ela diz, como uma total ignorância. Ela diz Você pode acreditar e cultivar sua religiosidade e espiritualidade sem impor sua visão de mundo aos outros. Pois é, exatamente isso que infelizmente acaba acontecendo. Esse culto pela positividade, que ignora aspectos da sociedade e subjetividade das pessoas, é muito prejudicial, com certeza. Nem todo dia tem terreno fértil para agradecer e ser feliz e tudo bem. Por que ela diz isso? Porque nesta positividade, que é considerada tóxica, da qual nós vamos falar também, existe uma espécie de negação do sofrimento, negação das emoções, negação da imperfeição humana, inclusive. Como se isso fosse necessariamente ruim. É apenas uma constatação. A ciência, próprio Frithiof Capra fala em um dos livros dele que O universo não nos parece caótico, unicamente porque nós estamos inseridos nele. Por estarmos inseridos nele, tudo nos parece mais ou menos coordenado. Mas quando analisado de modo científico, as coisas não são tão batidas, nem tão pitagóricas assim, no terreno das ideias, como nós imaginaríamos. Não existe, por exemplo, a esfera perfeita, a não ser no campo das ideias, apenas no pensamento. De fato, uma esfera nunca é perfeita, ela sempre possui irregularidades. Mas, na nossa mente, ela, digamos, ignora as irregularidades, ou simplesmente não as percebe, ou se as percebe o nosso cérebro, ele corrige, ou na verdade escamoteia a imperfeição, corrige a irregularidade, ou escamoteia a imperfeição, para que nós fiquemos seguros. Então, fica bem claro que essa positividade tóxica, essa tendência a, digamos, negar a emotividade humana, negar a imperfeição humana, é também tentando negar a sua própria insegurança. E se vê muito isso não só no terreno espiritual, mas muito nele também, essa história, você não pode ser assim, você não pode ser assado, você não pode chorar, você não pode reclamar, você tem que ter fé, que é uma das piores que se tem, quando é usada de modo pejorativo, de um modo muito grotesco, como se fosse isso realmente a solução. Olha, eu vejo até pastores de certas igrejas, quando as pessoas doaram um apartamento, ou 40 mil reais para a igreja e não conseguiram a graça, a que estavam buscando, o pastor dizia para a pessoa, você não conseguiu porque não teve fé. O quê? O fulano doou um apartamento para uma determinada igreja, de um determinado bispo, que tem gente por todo mundo, 40 mil reais para uma determinada igreja, ou como eu vi uma vez quando eu morava em Brasília, uma pessoa que deu 25 mil reais para um guru indiano, torná-la um iluminado, e ele queria ser entrevistado na televisão onde eu estava trabalhando, e eu perguntei para ele, de forma bem ingênua, e você se iluminou? Ele não soube como responder, se desconcertou e disse, não, mas esse é um processo que vem aos poucos. Ele disse, sim, esse é um processo que vem aos poucos para todo mundo, e você precisa pagar 25 mil reais para um guru dizer isso para você? Você não disse que, segundo a promessa dele, você se iluminaria meio que instantaneamente? Não é muito diferente de certos pastores neopentecostais isso aí. Mas por que as pessoas insistem em negar a realidade? E essa questão da espiritualidade tóxica, positividade tóxica, passa primeiro pela dissonância cognitiva, que é essa negação de uma realidade que se nos apresenta como mais verdadeira do que aquilo que nós imaginávamos antes. Então vamos falar um pouquinho da dissonância cognitiva e ver como isso se encaixa em tudo isso que nós vamos falar ao longo do vídeo. Então, o mundo é uma interpretação da nossa mente, e isso está muito associado aos nossos valores. Que o mundo é uma interpretação da nossa mente e não a realidade em si, e é bastante atestado pelo próprio Buda, no seu processo de iluminação, e hoje pelas neurociências, que mostram como o nosso cérebro se engana, como ele mascara a realidade para que consiga ter a vida do organismo. Ao longo da vida, temos que tomar decisões diante das situações e experiências, resultando muitas vezes em conflitos entre o que pensamos e o que temos que fazer. E tal desconforto podemos chamar de dissonância cognitiva, então. Mas o autoconhecimento e a espiritualidade nos auxilia a lidar com essa questão, ou piora as coisas? Deveria ajudar a melhorar, né? Mas neste caso da crítica específica deste vídeo, parece que piora, aumenta o estado depressivo de muitas pessoas, pode levar pessoas a ter pensamentos suicidas, por se considerarem espíritos incrivelmente involuídos, ou pessoas não merecedoras de alguma felicidade ou de algum benefício divino. E isso é muito cruel. Na minha opinião, é também criminoso. Bom, a dissonância cognitiva é um conceito, porque é um conceito, não esqueçamos disso, né? É um conceito desenvolvido pelo psicólogo Leon Festinger, que morreu em 1989, num livro chamado A Theory of Cognitive Dissonance, de 1957, ou seja, uma teoria da dissonância cognitiva, e que consiste isso num fenômeno de mutação cognitiva, em que se sabe ser possível a mudança de certa forma irracional, de opiniões, crenças e valores, através da pressão externa de condições, ordens ou circunstâncias adversas, aquele conjunto caracterológico prévio. Um fenômeno que causa, sim, uma ruptura entre os dois eixos, o ético-cognitivo e moral-prático. Então, quando se quebra esses dois eixos, aquele eixo ético-cognitivo, aquilo que a razão diz que é o correto, e o moral-prático, que é como nós realmente vamos agir, muitas vezes as pessoas recorrem à dissonância cognitiva para não ter que mudar o seu comportamento. Ah, então tem a ver, trocando em miúdos, né, falando no popular, com aquela diferença entre a teoria prática ou entre o que eu falo e o que eu faço? Sim, de certa forma, sim. Num quadro de tensão máxima, a dissonância cognitiva finda por impor, modificar ou convencer a realização de determinadas mudanças de princípios diante dos novos atos ou práticas submetidos e contrários àqueles. Nesse livro de Almodelé, um Festinger citado, ele diz o seguinte, explicou nas palavras dele mesmo, sobre a dissonância cognitiva. A dissonância máxima que pode existir entre quaisquer dois elementos é igual à resistência total à mudança do elemento menos resistente. A magnitude da dissonância não pode exceder esse valor, porque nesse ponto de máxima dissonância possível, o elemento menos resistente mudaria, eliminando a dissonância. Isso seria o ideal, né? Quando há uma dissonância, a gente percebe uma nova realidade, uma nova verdade, uma nova constatação. O ideal, pelo menos todos nós imaginamos que deve ser assim, eu lá humildemente reconheço o meu equívoco anterior e o modifico. Isso é incrivelmente importante na meditação, na parte analítica da meditação, para que a gente vá mudando a nossa forma de ver, interpretar o universo, a realidade, a nós mesmos, a mente e tudo, e consigamos realmente nos desenvolver no processo da meditação. Se a gente for caindo em dissonância cognitiva o tempo todo no processo meditativo, ele não vai levar a lugar nenhum. Continua Festinger. Isso não significa que a magnitude da dissonância frequentemente se aproximará desse valor máximo possível. Quando existe uma forte dissonância, que é menor que a resistência à mudança de qualquer um dos elementos envolvidos, essa dissonância talvez ainda possa ser reduzida para o sistema cognitivo total pela adição de novos elementos cognitivos. Dessa forma, mesmo na presença de resistências muito fortes à mudança, a dissonância total no sistema poderia ser mantida em níveis bastante baixos. Num cenário de dissonância cognitiva leve, por exemplo, uma alteração sutil de opinião que não acarreta grandes males ao indivíduo discordante é possível, bem como a viável modificação do contexto do entorno pela pessoa em superficial contradição cognitiva com o status. Porém, quando a dissonância cognitiva ultrapassa o limite suportável para não se atingir o colapso da psique, há três possibilidades para isso. Ou a pessoa se impõe e faz o ambiente se adequar ao seu conjunto de valores, o que é muito difícil, cessando assim a contradição entre a sua ética e a moral circunstancial, que é o que eu falei antes, que é o ideal. ou a pessoa acrescenta um novo elemento cognitivo atenuante ou justificante que dê equilíbrio aos princípios antigos com a situação nova, diminuindo esta incoerência cognitiva a níveis aceitáveis, ou seja, ela tenta criar uma interpretação nova, acomodatícia, como se diz em teologia católica, para que aquilo possa ser aceito. para que digamos ah, mas eu não estou tão errado assim, pode não ser bem assim. Ah, vou dar um exemplo claro. Em algumas das teorias da conspiração atual, quando se diz, por exemplo, que vacinas causam autismo, coisas assim, uma vez que se tenha informações adequadas que contraponham isso, uma pessoa que usasse a primeira opção simplesmente reconheceria que está errada e reconheceria vacinas não causam autismo. Se ela usar o segundo elemento, ela vai dizer ah, mas é que a imprensa mente, os laboratórios mentem, as pesquisas mentem, sem que ela mesma tenha qualquer base para essa afirmação, mas ela inventa uma justificativa para continuar com a sua dissonância. E como seria no terceiro caso? Ou a pessoa modifica radicalmente os seus pilares de valores que estão de acordo com a conjuntura hostil local ou temporal. Então, essa última opção é a mais grave. Aí, ela realmente nega completamente qualquer possibilidade de confirmação científica e ela se torna uma negacionista das vacinas, como nós temos visto aqui. O mesmo valeria para pessoas que acreditam na Terra plana, eu poderia usar esse exemplo também, inicialmente, ela pode aceitar que está equivocada em aceitar a Terra como plana devido a várias e várias e inúmeras confirmações disso, não só por ciência, mas pelas próprias filmagens que nós temos no espaço. Inclusive, hoje em dia, é possível fazer isso ao vivo, pelo site da NASA, ver do espaço como as coisas estão. Ou ela pode simplesmente tentar usar a ideia de que a NASA esconde, que a NASA mente, que, aliás, é uma das coisas que mais se usa. ou pior ainda, ela não aceita nenhum tipo de contradição. Tem um amigo meu que chegou nesse terceiro nível mais grave de dissonância cognitiva em relação à Terra plana e eu percebi isso quando ele disse, quando ele disse para alguém que a Terra era plana e a pessoa disse não, acho que não, acho que você está equivocado. Todas as confirmações científicas são no sentido de que a Terra é redonda ou geóide, não plane. Ele disse não, não importa nada disso que você está dizendo, por mais que você me apresente todos esses dados ou fatos, isso não muda o fato de que a Terra continua sendo plana. Ou seja, a plana era a cabeça dele, ele não queria de forma alguma mudar esse pensamento. Isso vale também para um monte de outras crenças, inclusive crenças espirituais que eu não vou citar aqui para não ficar fazendo juízo de valor sobre as crenças específicas das religiões, mas muitas cairiam neste tipo de dissonância se nós analisássemos com um critério muito técnico, muito filosófico e até muito científico. Mas será que é possível mudar crenças? Bom, mudar crenças desfuncionais enraizadas é uma das principais partes da terapia, dentro da psicologia e tudo mais, e expor as ideias conflitantes diretamente gera uma dissonância cognitiva muito desconfortável e pouco eficaz para mudar crenças. por isso, em vez de dar ordens, os psicoterapeutas, em geral, frequentemente se focalizam em fazer perguntas que levem o paciente a refletir, guiando para conclusões mais saudáveis, respeitando o papel ativo do paciente. Eu aprendi muito cedo que esse método funciona muito em filosofia, o chamado método socrático, o método de fazer perguntas. Dizem que perguntar não ofende, mas hoje em dia parece que ofende muito. mas eu uso muito esse método quando estou em um debate com alguém que se percebe que tem muitas dissonâncias cognitivas, ideias muito fechadas, o que Jacques Berger e Louis Powers no Despertar dos Mágicos chamariam de pensamento fechado ou visão fechada das coisas e não pensamento aberto. Então, eu uso o sistema de perguntas, uma atrás da outra dentro do debate. como forma de mostrar a pessoa que ela realmente não sabe do que ela está falando. Claro que aí a dissonância cognitiva pode chegar num nível absurdo em que a pessoa realmente se fecha a qualquer raciocínio e ela vai continuar aceitando daquela forma equivocada. Isso a gente vê muito no fundamentalismo religioso, mas também no fundamentalismo ideológico, no fundamentalismo político, no fundamentalismo econômico e assim por diante. Mas é importante dizer que existem quatro paradigmas teóricos sobre a dissonância cognitiva, sobre o estresse mental sofrido por pessoas expostas a informações inconsistentes, a crenças individuais, ideias ou valores, que é importante colocar. Primeiro, a refutação da crença, depois, conformidade induzida, depois, livre escolha e, por fim, justificação de esforço. O que isso quer dizer? O que acontece depois de uma pessoa agir de maneira inconsistente em relação aos seus ou suas perspectivas intelectuais anteriores? O que acontece depois que uma pessoa toma decisões? E quais são os efeitos sobre uma pessoa que gastou muito esforço para alcançar um objetivo? Comum a cada paradigma da dissonância cognitiva é o princípio que diz o seguinte, pessoas investem em uma determinada perspectiva quando são confrontadas para justificar a retenção de uma perspectiva desafiadora. Então, pessoas investem em uma determinada perspectiva, ideia, visão de mundo, até teoria, quando são confrontadas para justificar a retenção de uma determinada outra perspectiva vinda de outra pessoa que desafia essa sua perspectiva. E aí, obviamente, que a dissonância cognitiva se estabelece e se fixa. Durante a década de 1980, Cooper e Fazio argumentaram que a dissonância era causada por consequências aversivas em vez de inconsistência. Contradizando um pouco isso. Então, de acordo com essa interpretação alternativa, a crença de que mentir é errado e prejudicial, não a inconsistência entre cognições, é o que faz as pessoas se sentirem mal. Seria aquela ideia de que mentir é errado e prejudicial. Isso é que faria as pessoas se sentirem mal. Pesquisas subsequentes, no entanto, descobriram que as pessoas experimentaram dissonância mesmo quando sentem que não fizeram nada de errado. Aliás, algumas pessoas mais do que outras têm essa sensação. Por exemplo, Herman Jones e colegas mostraram que as pessoas experimentam dissonância mesmo quando as consequências de suas declarações são benéficas. como quando convencem os alunos sexualmente ativos a usar preservativos quando eles mesmos não estão usando preservativos. Só vou dar um exemplo. Então, apesar de ser um ponto ainda um pouco controverso, fica evidente que a dissonância cognitiva se estabelece quando nós não queremos investir energia mental em modificar uma crença diante de uma outra crença ou ideia ou perspectiva que se opõe àquela nossa ideia. é uma incapacidade de pensar de autocrítica de autoavaliação sobre aquilo que nós pensamos sobre alguma coisa. E se for algo que inclusive pode mudar completamente a nossa visão de mundo nossa cosmovisão como eu falei no vídeo sobre cosmovisão inclusive muitos meses atrás vocês podem assistir aí obviamente eu vou investir muito mais energia para não mudar totalmente. muitas pessoas quando inclusive chegam nesse ponto é quando talvez algumas mudem de religião quando mudem de visão política quando mudam de visão econômica mudam de visão filosófica mudam várias perspectivas da sua vida porque não se deixam levar por dissonâncias mas resolvem realmente perguntar sobre o porquê de tudo aquilo. Eu diria que uma pessoa que tem uma visão mais científica da vida que seja uma visão de pesquisa uma visão curiosa talvez tenda muito menos a dissonância cognitiva do que alguém que não está muito interessado em pesquisa mas que acha que a verdade é uma coisa pronta o sistema fechado DGVG essas pessoas com certeza estariam mais sujeitas a dissonâncias cognitivas e tem relação com a positividade tóxica que nós vamos ver agora. Falando então agora sobre a positividade tóxica antes de entrarmos especificamente na espiritualidade tóxica que seria a versão espiritual da positividade tóxica digamos assim essa psicóloga de São Paulo chamada Evelize Valério ela no Instagram dela no dia 18 de junho desse ano fez uma postagem que são várias postagens numa só em que ela dava uma definição de positividade tóxica que é bem didática e por isso eu vou utilizar aqui com a permissão dela inclusive eu entrei em contato com essa psicóloga Evelize uns dias antes de fazer esse vídeo dizendo que eu usaria tanto aquele post dela sobre a espiritualidade nociva que deve ser considerada espiritualidade tóxica quanto esse material sobre positividade tóxica no Instagram ela gostou da ideia então acredito que também vai assistir esse vídeo mas ela disse o seguinte o que é positividade tóxica e por que você deveria saber sobre isso positividade tóxica é um conceito que diz que estar ou ser positivo é o jeito certo e o único jeito de viver a vida isso quer dizer que você deve se focar somente em coisas positivas e rejeitar todo o resto que lhe dê gatilhos para emoções negativas quando a gente vê gatilhos aqui eu me lembro de duas coisas bastante complicadas e que hoje eu tenho uma certa rusga séria com eles que são a fórmula de lançamento e o coaching acho que vocês sabem exatamente do que eu estou falando qualquer um que tem a mesma rusga aqui eu sabe do que eu estou falando eles usam muito esses gatilhos positividade tóxica pode resultar em negação minimização e invalidação de emoções que são autênticas do ser humano todos sentimos isso é um absurdo né gente negação de emoções minimização de emoções e invalidação de emoções poxa estamos transformando o ser humano no que? num robô? no Mr. Manhattan? emoções são reações físicas no nosso corpo foram selecionadas na espécie e tem sua função isso não tem a mínima dúvida basta estudar um mínimo de neurociência de psicologia de psiconeurobiologia seja lá o que for que nós vamos estudar e vamos ver bem o que tem a ver as emoções na nossa vida inclusive os livros do neurocientista português António Damasio eu recomendo porque ele fala muito sobre a relação de pensamentos e emoções e mostra a importância das emoções na nossa vida e como elas sendo parte do pensamento fazem parte do nosso sistema de sobrevivência e expressão e de certa forma ficar contendo a emoção humana dessa forma que faz o turma da positividade tóxica realmente é um absurdo mas continua Evelize aqui ao invés de dizer você deve sempre ver o lado bom das coisas tente praticar dizer eu imagino como deve ser difícil ver algo de bom nesse momento mas estarei aqui para te apoiar agora e quando isso for possível várias pessoas hoje vou contar uma história bem clara para vocês hoje bem no dia que eu estou gravando esse vídeo estou gravando numa quinta-feira o vídeo sempre vai ao ar nas terças houve uma coincidência que não é uma coincidência né três pessoas amigas em vários graus de amizade me falaram que de alguma forma tinham pego covid-19 uma amiga de Florianópolis que é enfermeira um amigo de se não me engano Niterói no Rio de Janeiro e o irmão de um outro amigo de Porto Alegre vejam três estados bem diferentes todos têm conexão com a espiritualidade inclusive e cada um claro teve uma forma de encarar isso mas os três casos nos três casos as pessoas estavam realmente emocionalmente tocadas um porque seu irmão estava mal outro porque era uma enfermeira que está na linha de frente do covid e depois de muitos meses com todo o cuidado acabou se contaminando que a gente sabe que é o grande risco de quem está na área da saúde e um outro amigo em Niterói bom não tem nem como mensurar qual que estava mais tocado porque qualquer um de nós que passar por isso não vai estar bem e na hora de definir o que nós vamos dizer para ajudar essa pessoa se eu tivesse dito algo como você deve sempre ver o lado bom das coisas a pessoa que já está ali achando que pode morrer de repente eu dizer que ela tem que ver o lado bom de eu ter pego o covid é realmente uma canalice sem tamanho e me lembrando bem disso o que eu coloquei foi mais ou menos cada caso claro com suas diferenças mas que primeiro que eu estaria orando por essa pessoa ou fazendo mantras naquilo que eu acredito porque era naquele momento que eu poderia fazer a distância e por não ser um médico obviamente as pessoas estão buscando seus cuidados nesse sentido mas também que isso evidenciava realmente a gravidade do problema da covid mas que eu estaria ajudando de toda forma possível para que essas pessoas se sentissem bem e se precisassem de mim em qualquer momento poderiam entrar em contato agora imagine se eu tivesse dito essa história não é o teu karma não vejo o lado bom da coisa ah você não tem que ficar reclamando ah então sua imunidade devia estar baixa por alguma coisa porque você estava com emoções negativas por favor né gente o pior é que eu já vi gente dizendo isso na internet quando vi notícias de pessoas que falaram lá para os seus amigos que tinham se contaminado quer dizer isso é um absurdo quando a positividade tóxica então ela é digamos aplicada a esta questão do covid fica parecendo que as pessoas que foram contaminadas eram pessoas negativas de baixa vibração o que é isso ou que não tinham fé alguma coisa nesse sentido como até alguns pastores andaram dizendo né por aí quer dizer não faz o mínimo sentido isso além de ser uma grande crueldade com o ser humano continua a evelize ao invés de dizer você vai superar isso tente praticar dizer vai ser difícil mas eu acredito em você ao invés de dizer falhar não é uma opção tente praticar dizer falhar faz parte do meu crescimento aí dizer ah mas quem que diz que falhar não é uma opção muitas pessoas pais muito que cobram muito de seus filhos muito dentro da filosofia chamada psicologia positiva e até do coaching usa essa ideia de uma forma muito sutil a história de que não se pode falhar se você é uma pessoa de sucesso você faz assim você faz assado aliás tem até algumas coisas bastante esdrúxulas tipo enquanto eles estão lá se divertindo estão na praia estão bebendo estão com os amigos você está trabalhando para conseguir o que você quer como assim? aí inclusive alguns memes que contestam essa visão de alguns coaches apresentam aí você indo até o fim da vida lá para conseguir dinheiro para então depois você sair com os amigos sair beber com os amigos ir para a praia se divertir e tudo mais quer dizer é como se a gente tivesse que atingir primeiro um sucesso para ter felicidade o próprio Dalai Lama falou que sucesso e felicidade não são coisas necessariamente relacionadas muito menos sucesso material que é o que geralmente essas práticas de coaching e outras fórmulas por aí acabam propondo é um grande engodo gente me desculpem se alguém aí se ofende com o que eu estou dizendo mas eu digo para vocês que é exatamente o que eu penso depois de ter visto muita coisa ouvido as pessoas me mandam relatos todos os dias isso é puro engodo continua Evelize ao invés de dizer somente vibrações positivas tente praticar dizer estou aqui por você nos bons e maus momentos essa história de somente good vibes é complicado porque o ser humano não é um robô que pode ser programado para sempre apresentar emoções positivas isso não faz parte do nosso sistema de homeostase ou homeodinâmica como diria Antônio Damage nós temos um nível de equilíbrio emocional que ele é muito fluido ele é muito digamos ele não é fixo ele tem variações muitas variações e isso faz parte do nosso sistema de equilíbrio então querer que a pessoa esteja sempre feliz sempre alegre sempre positiva nunca fique triste nunca fique estressada nunca fique cansada é praticamente e nem praticamente é totalmente impossível para um ser humano me lembrando de histórias do Buda nos textos clássicos do Budismo ali tem até momentos em que o Buda diz que está cansado e vai dormir que está com fome e vai comer aliás o próprio Zen Budismo ensina isso quando eu estou com fome eu como quando eu estou com sede eu bebo quando eu estou com sono eu durmo ou seja em nenhum momento a prática meditativa e a prática budista dizem que você não pode estar cansado que você não pode estar com fome que você não pode resolver os seus problemas não se é um problema prático nós resolvemos de forma prática se eu estou triste eu posso avaliar o motivo da minha tristeza se eu não consigo fazer isso sozinho o que não é incomum dependendo do problema eu busco uma ajuda seja então de um psicoterapeuta ou de um terapeuta holístico que seja não importa é bom evitar o coaching gente por favor porque salvo casos em que o coach também seja um psicólogo um psiquiatra uma pessoa realmente trabalhada nesse campo ele não vai ter condições de ajudar uma pessoa num estado de depressão elevada num estado de grande tristeza em sérios problemas emocionais gente isso aliás é uma coisa muito clara um grande problema que nós temos no Brasil e finalizando a Ivelisse diz ao invés de dizer poderia ser pior tente praticar dizer eu sinto muito que esteja passando por isso como assim poderia ser pior gente as pessoas ainda dizem isso a pessoa digamos assim está lá com covid ao invés de dizer alguma coisa mais positiva para ela tentando ajudá-la eu digo não poderia ser pior você poderia realmente estar entubado poderia ter morrido disso por favor e o pior é que tem pessoas que fazem isso aliás em todas essas referências da Ivelisse aqui eu vejo muitos paralelos com a visão do mestre budista Thich Nhat Hanh em algumas das suas obras em que ele fala sobre isso sobre a forma como nós devemos nos colocar à disposição das pessoas nos seus momentos de sofrimento não sei se ela leu as obras do Thich Nhat Hanh ou teve alguma inspiração nele mas eu vejo muitos paralelos aqui com a visão do inter-ser de Thich Nhat Hanh e achei muito positivo isso um dos motivos inclusive que me fez querer utilizar esse material dessa psicóloga Ivelisse nesse vídeo como um parâmetro para explicar a positividade tóxica e desenvolver o conceito de espiritualidade tóxica ainda no dia 25 de junho ela postou no seu no seu Instagram o que seriam sete motivos por que sentimentos desconfortáveis são importantes porque a gente não deve simplesmente tentar trancar esses sentimentos que sejam desconfortáveis ou emoções desconfortáveis que em algumas literaturas também são chamadas emoções negativas conflitantes conflituosas e assim por diante então primeiro as experiências mais significativas nem sempre são prazerosas com certeza não existem muitas experiências na nossa vida que não são necessariamente de prazer mas que são muito importantes para a nossa história para o nosso desenvolvimento segundo movimentos políticos que mudaram o mundo muitas vezes eram motivados pela raiva sim, muitas vezes o mote inicial de certos movimentos de mudança no mundo foram através da raiva uma indignação completa a própria revolução francesa é um bom exemplo mas depois acabaram por conta disso gerando algumas coisas que são importantíssimas para a sociedade moderna como a ideia de direitos humanos por exemplo mesmo começando com situações assim muito conflitantes muito complicadas mas esses movimentos modernos de liberdade igualdade fraternidade começaram na verdade com movimentos mais agressivos mais antigos como foi o caso da revolução francesa por exemplo que começou com um estado de indignação então o indignar-se não só a questão da raiva mas poderíamos usar então a indignação como um exemplo aqui é muito importante para que as mudanças sociais ocorram para que a justiça social seja feita também não pensem que o Buda não se indignou com isso existe o caso por exemplo de Jesus com os vendilhões do templo que representam um estado de indignação poderíamos dizer que é uma forma de raiva sim eu considero uma forma de raiva justificada pela justiça social que se gostaria o Buda teve momentos de indignação também que ele teve que trancar o pé em várias circunstâncias até para salvar a vida de certas pessoas teve que se impor em vários sentidos em várias histórias nesse sentido em que ele intercedeu por pessoas junto aos reis aos seus patrocinadores então o Buda não era um ameba que não reclamava de nada de forma alguma o terceiro motivo então por que sentimentos desconfortáveis são importantes é desejos de mudança para uma vida melhor também podem desencadear medo ou tristeza com certeza até pela cobrança da vida moderna pelo estresse pela pressão da vida quarto ansiedade e medo podem nos proteger de possíveis ameaças isso até a neurociência confirma é importante uma pessoa que não tenha medo nenhum ela pode sofrer um acidente ela pode ser atropelada ela pode ser picada por uma cobra ela pode cair num buraco ela pode cair da altura inclusive aliás é uma coisa muito conhecida de quem escala montanhas coisas que eu já fiz inclusive desce em rapel faz esportes radicais então essas pessoas sabem o quanto medo é importante no processo quinto culpa pode nos motivar a agir ou fazer as coisas de modo diferente quando nós a culpa é uma forma nesse caso da gente reconhecer que a gente pisou na bola nesse sentido sim só a culpa em si não produz nada de bom mas quando ela é desta forma uma culpa que nos motiva a agir ou fazer as coisas de um outro modo há uma conscientização aí se usa o que se chama discernimento e aí ela pode ser muito útil caso contrário não tem utilidade nenhuma sexto motivo viver uma boa vida não diz respeito a somente ser feliz mas ser autêntico se conhecer se respeitar e ser quem você é sem medo e sétimo se nos sentimos o tempo inteiro felizes perdemos a oportunidade de melhorar enquanto pessoas e lutar por ideais que acreditamos exatamente e sem contar que ninguém consegue ser feliz o tempo todo aliás 99% das pessoas pelo menos raramente é feliz ou tem momentos de felicidade essa inclusive é uma das constatações do Buda o samsara esse mundo em que nós vivemos o mundo mental que nós geramos na verdade é o samsara não é em si o mundo físico o mundo mental que nós geramos é pleno de sofrimento e se nós negarmos isso vai parecer que nós estaríamos num sonho num idilio numa irrealidade completa se já se diz no oriente que esse mundo é irreal nós estaríamos dentro de um sonho dentro de outro sonho ou seja a irrealidade ainda seria maior e aí falando especificamente nisso tudo sobre espiritualidade tóxica a psicóloga Evelize Valério no dia 7 de agosto daí no seu Instagram ela colocou o seguinte postagem lembrete importante você pode ser grato pela sua vida e ter depressão espiritualizado e perder a cabeça às vezes ter mais do que os outros e se sentir perdido a vida não acontece apenas em um extremo existem coisas agradáveis ou não de se sentir permita-se sentir todas para quem pratica meditação analítica seja budista que é onde ela mais é praticada isso é muito importante reconhecer tudo isso dentro de si para que isso possa ser equilibrado modificado não significa que um praticante desses não tenha emoções e muito menos que não tenha emoções negativas nunca pelo contrário para quem estuda os vários estágios da meditação e pratica sabe que há momentos da prática meditativa ao longo dos anos em que certas emoções negativas afloram com muita intensidade uma intensidade muito grande Ken Wilber o criador da teoria integral é um dos psicólogos transpessoais um dos criadores da psicologia transpessoal disse nos seus livros inclusive que essas pessoas muitas vezes precisariam de uma ajuda psicoterapêutica e não buscam porque não sabem como lidar com aquelas emoções negativas muito intensas que surgem que são as mesmas emoções definidas por João da Cruz não são João da Cruz como a noite escura da alma que aliás é um simbolismo bastante falado em várias obras místicas então positividade tóxica num contexto espiritual é o que então eu chamo de espiritualidade tóxica tudo isso que eu falei então especificando para espiritualidade eu até posso fazer uma paráfrase daquilo que a Evelisse definiu como positividade tóxica para definir a espiritualidade tóxica aí eu defini da seguinte forma espiritualidade tóxica é um conceito que diz que estar ou ser positivo e sempre confiante nas forças espirituais ou transcendentes seja o universo luz, energia Deus, etc é o jeito certo e o único jeito de se viver a vida espiritual então se essa confiança sem nenhuma racionalidade sem nenhum cuidado e ainda desconsiderando os outros ou seja criando um mundo fechado em que então eu praticamente minimizo todo o pensamento diferente ou crença diferente da minha em outras pessoas e isso me leva a minimizar o sofrimento da outra pessoa é uma espiritualidade muito tóxica é um desserviço à humanidade e isso nós temos visto o tempo todo desde formas mais sutis até formas realmente negativas que acabam inclusive tentando tirar direitos de pessoas que não tem nada a ver com aquela crença então isso equivale a dizer que se você se foca somente em coisas positivas cria uma autoimagem supostamente evoluída e espiritualizada por convencimento então rejeita todo o resto que lhe dê gatilhos para emoções negativas consideradas algo de baixa vibração que aliás é outra coisa que tem acontecido muito não só nesse momento da pandemia de coronavírus mas em várias outras circunstâncias as pessoas quando veem pessoas que são consideradas mais ou menos espiritualizadas no cenário da espiritualidade por aí que tem algum problema por exemplo descobrem um câncer ou pegaram covid ou entram até em depressão ou tem outros problemas são vistas através de um julgamento muito raso por outras pessoas que se consideram espiritualizadas como tendo digamos cedido a baixa vibração como tendo aberto a guarda quando na verdade não há como se ter controle sobre as emoções o tempo todo não nas condições de um ser humano comum se alguém conseguiu atingir o estado de iluminação tudo bem aí é outro tipo de assunto que não é para iluminados que esse vídeo está sendo feito não estou falando para iluminados e aqui quem fala com vocês também não é um iluminado então estamos todos em casa não é verdade? não assim como a positividade tóxica a espiritualidade tóxica não só pode resultar em negação minimização e invalidação de emoções que todos sentimos mas ainda pode gerar pensamento cognitivamente conflitante dissonâncias cognitivas várias para sustentar a ideia de que tudo é cor de rosa na vida de uma pessoa espiritual salva, renovada renascida iluminada ou sei lá resgatada por ET seja lá qual for a questão na realidade as emoções são reações físicas no nosso corpo foram selecionadas na espécie tem sua função sim o Buda disse que as emoções não são o problema mas a fixação nelas é que é o problema vivenciar a experiência sem negá-la é algo que as filosofias não dualistas incentivam sem problema algum a milhares de anos mas a mech espiritualidade moderna quer negar tudo isso e se aliar ao coaching que propõe uma ideia de vida de sucesso onde emoções consideradas negativas conflitos e dúvidas não tem em qualquer lugar um dos grandes estragos foi feito pela moda da PNL programação neurolinguística que é uma prática não me interessa o que vocês vão pensar sobre isso que eu vou dizer agora a PNL é uma prática pseudo-científica baseada em conceitos deturpados das neurociências e que já vendeu milhões de exemplares pelo mundo com livros dessa área então uma pessoa espiritualmente tóxica ela manifesta pensamentos e diz coisas do tipo tudo tem um lado bom mesmo quando parece muito negativo você não deve se opor a isso aceita que dói menos então isso induz a uma aceitação passiva dos abusos de todos os tipos quando na verdade deveríamos apoiar a pessoa para que ela supere o sofrimento pelo qual está passando dentro da perspectiva dela não impondo um juízo moral nosso outra coisa que dizem é você não pode se sentir assim tem que superar isso além de um julgamento isso traz uma cobrança pesada em cima de quem já está em grande sofrimento faz a pessoa parecer ainda mais errada e inferior do que ela provavelmente já se ache é como colocar uma pá de cal em cima de seu sofrimento isso pode aumentar o risco de suicídio inclusive o ideal é apoiar a pessoa da melhor forma possível sem solapar suas capacidades esperanças e propósitos anteriores ao problema também diz coisas como você tem que evitar o erro falha ou pecado com frequência quem diz isso não faz o mesmo na própria vida é um hipócrita cria uma autoimagem sem falhas completamente ilusória a pessoa não percebe a ilusão criada mas os que convivem com ela percebem e isso mina a credibilidade com o tempo mas no caso de alguém em momento de grande sofrimento a pessoa pode não perceber isso e cair na armadilha prejudicando ainda mais sua saúde mental ainda a pessoa espiritualmente tóxica pode dizer pensar no que está ruim ou no que aconteceu de ruim ou reclamar ou procurar reparo é ficar à mercê de baixas vibrações bom essa é uma das coisas mais canalhas que uma pessoa espiritualmente tóxica pode fazer elimina completamente duas coisas internamente solapa a possibilidade do autoconhecimento psicológico mental espiritual algo que passa por entender emoções positivas e negativas e externamente solapa a justiça social pois cria um claustro na mente para evitar de se olhar para o lado e ver o oceano de sofrimento que envolve a vida de todos é como criar um mundo de conto de fadas também diz isso é seu karma pois poderia ser pior terrível julgamento como se o fato hipotético de que um sofrimento poderia ser maior diminuísse a dor do sofrimento real que se está sentindo é real no sentido da perspectiva da pessoa que sofre o que não pode ser jamais minimizado o sofrimento de alguém é único daquela pessoa não pode ser comparado com o de outra se usarmos o modo como nós ou outros encaramos os problemas como régua para como os outros devem encarar a vida estaremos sendo petulantes soberbos com síndrome do espiritualmente superior e nada empáticos ou compassivos muitos sofrem do chamado efeito Dunning-Kruger ou superioridade ilusória o que é esse efeito Dunning-Kruger tem uma figura que está rolando aí para vocês que é até um meme mas que achei muito interessante que até quem postou no facebook foi a Laia Dulles uma amiga minha que eu vou ler um trechinho de um texto dela mais adiante aqui esse efeito é um fenômeno que leva indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto a acreditarem de saber mais que outros mais bem preparados fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos é a sua incompetência que restringe sua capacidade de reconhecer os próprios erros essas pessoas sofrem de superioridade ilusória em contrapartida a competência real pode enfraquecer a autoconfiança e algumas pessoas muito capacitadas podem sofrer de inferioridade ilusória esses indivíduos podem pensar que não são muito capacitados e subestimar as próprias habilidades chegando a acreditar que outros indivíduos menos capazes também são tão ou mais capazes do que eles a esse outro fenômeno se dá o nome de síndrome do impostor então aqueles que têm a superioridade ilusória ou então o efeito Dunning-Kruger acabam se opondo ou se aproveitando daqueles que têm a síndrome do impostor e aí você já consegue imaginar o problema que isso causa na realidade essa síndrome ela foi descoberta através de uma pesquisa de Justin Kruger e David Dunning e desses resultados dessa pesquisa foram publicados no Journal of Personality and Social Psychology em dezembro de 1999 e eles falaram sobre isso sobre essa noção mas aí dentro dessa história da positividade tóxica e de uma espiritualidade tóxica também existe a questão de que a partir de que tudo tenha que ser positivo as pessoas praticamente não podem criticar nada criticar é feio não dá pra fazer nada nisso e a Laia Dullius amiga minha que é mestre em filosofia pesquisadora de tradições espirituais especialmente do gnosticismo com pontos ao budismo neoplatonismo e teosofia também ela é acupunturista e tradutora num blog dela que é o viveca1.blogspot.com ela colocou um texto há um tempo atrás que eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo chamado criticar é feio ser intolerante não pode criticar nada em que ela diz algumas coisas que são bem pertinentes ao que nós estamos falando aqui então pra fechar esse vídeo eu vou ler alguns trechos desse texto muito bom da Laia os trechos que eu acho que se encaixam no que nós falamos aqui quando temos medo de apontar os erros e dizer isso é bom isso é ruim quando temos medo de dizer isso está errado no fundo podemos estar com medo de que apontem os nossos erros mas se não tem medo de tentar perceber o caminho discernindo lapidando a joia e tirando as sujeiras se não fizermos esse exercício perdemos no caminhar e deixamos de ser verdadeiros com nossa alma e passamos a buscar o conforto da personalidade que não quer errar que quer agradar que quer aplauso porém assim deixamos passar as ervas daninhas e as flores podem acabar sufocadas por nossa pretensa tolerância às ervas daninhas quando deixamos de apontar um erro também deixamos de permitir que apontem o nosso como uma projeção psicológica não posso falar que isso está errado vão poder dizer que eu estou errado se nosso objetivo é buscar a verdade que liberta e não é que aprisiona na personalidade então tudo bem através do senso crítico do estudo e da meditação eu posso não ter medo de falar aquilo que tenho para mim como real ou falso e posso errar pois se estou na busca não tem problema eu errar o problema seria negligenciar os amigos e colegas de busca ao me calar ou me tirar e deixar de falar o que realmente penso ou aprendi no estudo só para não ferir o ego de alguém para não machucar o apego de alguém a alguma ideia a verdade não permite apegos se estamos apegados não estamos libertos se estamos apegados a um autor mesmo que vejamos explicitamente que ele cometeu erros morais de vida conceituais em relação ao caminho onde encontramos contradição com outros autores que respeitamos se agimos assim então parece que estamos tentando por uma dissonância cognitiva forçar que os dois concordem porque não conseguimos admitir que haja um erro assim estamos perdendo ao descobrir nosso caminho acabamos por espalhar a poeira para fingir que tudo é igual e não tem problema não ser igual dizia Hodson que a falta de sinceridade na alma é o que mais mata o buscador pois travestimos nossas intenções dizemos que estamos em uma busca espiritual mas estamos buscando aplausos, clientes, cargos influência, dinheiro estamos buscando satisfazer desejos de um ego infantil carente que quer ser enxergado que quer ter uma posição de destaque que às vezes precisa de terapia psicológica como muitos precisamos e faz parte da jornada da alma mas transferimos isso para um discurso espiritual como se isso fosse resolver carências emocionais básicas se colocarmos a nossa energia assim e deixarmos de focar no essencial e o verdadeiro nos perdemos se tivermos medo de dizer antes eu tinha certeza de algo agora não tenho mais antes eu ia por esse caminho agora vejo erros nele esse autor me fez muito bem no passado e curia os frutos disso e que bom que encontrei ele na minha vida mas agora percebo que ele não é tão bom assim vou procurar outro tudo bem não devemos nada a ninguém nessa vida nesse sentido não precisamos justificar ações erradas de um pseudo guru ou ser conivente para abusos que acontecem só porque aquela pessoa virou um escritor famoso ou um líder em alguma instituição dita espiritual nosso compromisso deve ser com nossa alma com a busca da verdade com o compromisso que temos de se não pudermos ser o sol sermos uma pequena vela iluminando o caminho não é um exercício de generosidade nem de compaixão quando deixamos de falar o que achamos ser o certo só para evitar o conflito ou a mágoa do outro no sentido de que se nossa intenção não é ferir então é possível comunicar até quando vamos preferir as mentiras confortáveis versus as verdades desconfortáveis essa é a mensagem que deixa a minha amiga Laia Dules que eu gosto muito para a gente terminar esse vídeo espero que tenham gostado é uma reflexão importante de fazermos e na próxima semana eu volto com algum vídeo muito interessante para vocês se gostaram desse curtam, compartilhem se inscrevam no canal não se esqueçam de dar esse apoio que nós precisamos e até a próxima semana se o universo nos permitir e até a próxima semana